Fala aí galera, estou aqui com mais um vídeo de FTS para o canal Modo Carreira com a equipe do Fortaleza Essa vez enfrentando aqui o esporte pela quinta partida do Brasileirão Série A Vamos aí em busca da vitória E para a galera que está pedindo aí rumo ao estrelato, eu vou trazer sim Logo depois que eu terminar esse Modo Carreira aqui com o Fortaleza eu trago rumo ao estrelato E com o FTS mais atualizado também Bora lá, início de jogo, Vitinho vai tocando a bola ali para Garcia Faz o passe para Cazares, Cazares devolveu o Vitinho Vitinho faz o toque para Michel, Michel tentou o passe para o Vitinho O passe foi muito longo, posse de bola para a equipe do esporte Araruna Renan Lodge Vai carregando ali a bola, tentou o passe, foi desarmado Cazares Renan Lodge Desarmou Fez o passe para Vitinho Vitinho recebeu Tocou para Cazares, desarmado Recuperou a bola Cazares Cazares de fora da área Para fora A finalização ali do Cazares para fora, uma boa finalização Com perigo E a primeira do jogo também, né Vitinho Acelera Roubada de bola do Vitinho Vitinho Vai carregando Vitinho cruzamento para Dodô Defendeu o goleiro ali o Dodô Gol Do Fortaleza Do Fortaleza Dodô no rebote Abriu o placar ali para o Fortaleza Na jogada do Vitinho, né Pela esquerda Renan Lodge Recupera a bola Toca no Araruna Araruna Faz o cruzamento Para Vitinho A batida E espalma o goleiro Escanteio Dodô na cobrança do escanteio Lá vem o cruzamento O Michel tentou de cabeça A bola sai ali da área Dodô recupera a bola Toca no Vitinho Vitinho está jogando muito Cruzamento A bola sai para fora ali da área Voltou no Cazares Perde a bola Araruna tenta a recuperação Mas vem para o contra-ataque A equipe do Esporte Lá vem ali no contra-ataque Garcia recupera com falta a bola Cobrança de falta Quinteiro Adenilson Recuperou a bola Tocou para o Michel Michel Na velocidade Olha a chance Chutou fraquinho ali de cobertura E perdeu mais uma oportunidade De gol Para a equipe do Fortaleza Cazares Termina o primeiro tempo 1x0 Só da Fortaleza No jogo O Esporte até agora Não atacou Vamos lá para o segundo tempo E vendo o que que dá Dodô Michel Vai carregando ali a bola Faz o passe para Cazares Cazares Tocou no Vitinho Vitinho Faz o passe Para Dodô Dodô Bateu Defendeu o goleiro Olha o Vitinho Gol Do Fortaleza Vitinho Amplia Mais um gol de rebote O goleirão está defendendo tudo Vamos aqui para as substituições Vamos tirar o Michel Não está jogando nada por enquanto Só nessa partida Acho que é a primeira vez Que o Michel Não joga nada Desde que Está atuando com a camisa Do Fortaleza Renan Lodge Cobra curtinho ali A falta Leonan Toca para A Denilson A Denilson Tenta o passe Para Vitinho Que comete a falta Olha a falta Curtinho ali Vitinho Recuperou Chute de fora Defendeu o goleiro O chute foi fraco Tinha que ser um pouquinho Mais forte Talvez uma de cobertura Ali O goleirão estava adiantado Roberto Leonan Leonan Recuperou a bola E está Num bate e volta ali Olha o contra-ataque Do Esporte Recupera a bola Leonan E vai e volta ali A bola Faz o passe Para Vitinho Vai carregando Vitinho Vitinho Gol Do Fortaleza Virou passeio Em cima do Esporte Olha o Vitinho Olha o Vitinho Olha o Vitinho Vai fazer mais um Vitinho Vitinho Gol Do Fortaleza Vitinho Mais uma vez Headstreak dele E só nessa partida Ele já vai brigando Pela artilharia Do campeonato Ele tinha um gol Em quatro jogos No campeonato Agora Já são quatro gols Em cinco jogos O Wellington O Wellington Paulista Comete a falta Falta cobrada curtinha Ali Adenilson Garcia Garcia Recupera a bola Faz o passe Ali para Roberto Roberto Tenta Infiltração Para o Wellington Paulista O Wellington Paulista Devolveu No Vitinho Vitinho A chance de mais um Gol Defende O goleiro O goleiro do esporte É muito bom Está salvando tudo Olha o cruzamento ali Marcelinho Vitinho Perde a bola Adenilson Acaba Cometendo um equívoco Ali Vai terminar a partida Quatro para o Fortaleza Zero para o esporte Melhor em campo Sem dúvida Que vai ser o Vitinho Ele mesmo Homem da partida Ó Dez chutes A zero no gol Vamos ver aqui A classificação O Flamengo Perdeu E com isso Assumimos a liderança Do campeonato Brasileiro Bom Próximo jogo aqui Se eu não me engano É Libertadores Vamos ver aqui Sim Monagas E vamos ver Como é que está aqui Nosso grupo Da Libertadores Somos O primeiro O Monagas E o Nacional Empataram Então vamos ganhar Mais uma partida aqui Para ficar bem confortável Aí no grupo Acho que eu vou de Uniforme branco Agora né É melhor Bora lá Segunda partida Da Copa Comembol Libertadores Busca de mais Uma vitória Depois desse jogo Super convencente Contra o esporte Jogamos muito Casares Já começa Falta Michael Michael Vai levando a bola Michael Faz o passe Para Vitinho Vitinho Vai levando Vai levando Vitinho Cruzou Para o Dudu Renanóis Cruzamento longo Demais ali Para o Dudu O lateral Casares Quinteiro Garcia Leonan Dodô Dodô Faz o passe Para Michael Recebeu Michael Bateu Para o gol Defendeu O goleiro Leonan Tentou De novo Ali o passe Para o Michael E ganhou Na velocidade Ganhou Na velocidade Lá vem Vitinho No chute A bola Bateu Na defesa Casares Garcia Leonan Comete A falta Ali Que favorece A equipe Do Monagas Juizão Dá uma dura Ali no jogador Vitinho Vitinho Michael Michael Em velocidade Tentando ali O cruzamento É Esse chuveirinho Aí na área Não está dando certo Vamos ter que tentar A jogada Pelo meio Mesmo Leonan Dodô Casares Michael Tenta o passe Para Vitinho É Está errando Muito passe A equipe Do Fortaleza Não está conseguindo Se encontrar No jogo Michael Michael Vai levando Toca para Dodô Dodô Tenta o passe Para Araruna Vitinho Comete Outra falta Aí No jogo Casares Vitinho Roubada de bola Vitinho Tocou para Michael Em velocidade Michael Vai levando Vai levando Desarmado Bom Primeiro tempo Um jogo Fraco Sem muitas chances De gol Só teve dois chutes Aí Os dois do lado Do Fortaleza Vamos ver Se o chute Melhora Para o segundo tempo Vitinho Faz o passe Aline Para Casares Casares Tenta o passe Para Dodô Lá vem o Monagas Ali Tentando um contra-ataque Mas não consegue Sair da linha Defensiva Araruna Renan Lodge Acaba saindo Ali a bola Vamos fazer Aqui as substituições O time Está morto Praticamente Não está conseguindo Se encontrar No jogo Vamos ver Se com as substituições Isso resolve Casares Nenê Bonilha Em velocidade O passe Para Michael Michael Vai levando Vai levando Michael Tentou de cobertura Olha o Michael No rebote Gol Gol Do Fortaleza Michael Abre o placar Lá vem o Monagas Agora que reagiu Monagas Depois que leva o gol Estava meio que jogando Pelo empate Comete a falta ali Nenê Bonilha Vamos fazer aqui Uma substituição Pô Vitinho Acho que eu vou tirar O Michael Apesar do gol dele Ele estava bem apagado Na partida Estava errando Muitas coisas Muitos passes Batida ali Para a defesa De Felipe Alves Fazer aqui O passe curtinho Para Garcia Leonan Nenê Bonilha Vai levando Toca para Vitinho Vitinho Faz o passe Lá na frente Para Casares Casares Tentou O toque Ali para o meio Da área O jogador Ia estar livre Para bater Para o gol Acabou não Dando certo Casares Cruzamento Olha a Araruna Cabeceia aí Perigoso Quinteiro Vitinho Vai carregando Vitinho Tocou para o Marcelinho Recebeu o Marcelinho Bateu Gol Do Fortaleza Amplio Para o placar Olha o Wellington Paulista O artilheiro Do ano passado Vai levando O Wellington Paulista Está cheio de gás Cruzamento Lá para a área Afasta a defesa Do Monagas Nenê Bonilha Casares O Wellington Paulista Vai terminar o jogo Mais dois Apenas de acréscimo O Wellington Paulista Tentou o passe ali Para o Vitinho Que foi chegando Quase Quase Olha o Wellington Paulista Para fora Nem ele esperava Que conseguisse Chegar antes Do goleiro Infelizmente A finalização Foi para fora Vai terminar o jogo Dois para o Fortaleza Zero para o Monagas Melhor O homem da partida Foi o Michael Bom Vamos ver aqui A situação do grupo O Bolívar Ganhou Vamos ver os outros grupos Júnior Boca Universidade Chile Atleta Nacional Defesa e Justiça E Racing Real Garcilas River Plate Do Uruguai Universidade Católica Alianza Lima Esporte Cristal E Bahia Independente E Sul de América É Esse por enquanto São os classificados Dos grupos Mas ainda tem muito jogo Pela frente Tem quatro jogos Aí pela frente E É isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo